Música Menina, vocês viram que estreou Vingadores, né? Não vi ainda, tô doida pra ouvir. Eu me vi, mas a única coisa que eu vi foram os caras gatos lá. Mas eu queria ver os caras... Gente, eu não entendo nada de super-herói, assim, sério, péssima. É legal porque assim, ali, né, nos Vingadores estão todos reunidos e tal, acho bem divertido de ver, só que daí você fica curiosa, por exemplo, ah, sei lá, não conheço muito a história do Thor, aí você vai lá, cada um tem o próprio filme, tem a própria história. É uma mistureba de todos, né? Tem alguma heroína ou é só homem? Você conhece bem, até a Viúva Negra. É, eu conheço mais ou menos, na verdade, inclusive eu quero assistir agora. Eu conheço mais os heróis. É, óbvio, né, de bobo eu não tenho nada. Copa de um América, incrível, gente. Incrível, mas eu gosto do Thor. Olha, quando eu vi o Thor, falei, rapaz, o que que é esse Thor? Olha, dá até um suador, vem em mim, Thor. Você não conhece nada de super-herói? Gente, nada, eu sou péssima. Assim, acho que os mais básicos e tal, mas é maravilha, né? É, exatamente, mas assim, do filme, é um filme que, não sei, assim. Não, eu até curto, eu quero assistir, sabe? Mas aqui, sei lá, se você me falasse de Cinderela, eu ia... Tem o Batman, né, que é clássico. Só que é engraçado, porque assim, eu também não sei muito o que cada um faz. Eu também, qual que é o super-poder de cada um? Eu também não. Sabe que assim, eu também, eu vou mais por causa do namorado e tal, daí acho legal, aí depois que eu vou ficar sabendo mais a história de cada um. Não, a mega ação também, tem que assistir aquele, tipo, meio 3D, né? Vem aqui, vem o soco, Thor, vem gostosão na pancha. Tem que ser uma coisa assim. Thor, tira a camisa, você, uh, gostou desse filme. Vem da machadada, vem da machadada. Que super-poder vocês queriam ter? O Hulk, super-poder? Ai, difícil essa, hein? Ai. Eu queria de... ler a mente das pessoas, óbvio. Ai, é tenso, eu não sei se eu queria. Ficar invisível também é bom. Nossa, ficar invisível. Eu acho que eu queria ficar invisível. Ler a mente, eu acho perigoso. Porque, ai, esse negócio com a mente não brinca, gente. Imagina, além da sua agora, você fala, nossa, eu sou uma tosca. É, então, eu não sei, é muito bom de verdade, assim, eu não sei se eu queria, mas ficar invisível deve ser sensacional. É, se eu queria ser invisível. Nossa, imagina, você ia entrar, e você falou, ah, o que você ia fazer? E aí? Entrar no banheiro do Johnny Depp. Ai, olha lá. Olha que ela já tem, você ia ser a raiz, você ia ser a raiz, Johnny Depp. Não, eu tô brincando, mas ser invisível seria isso demais. O que você ia fazer? Você entrava na balada de graça e você ficava invisível lá dentro. Não, e não só isso, namorada você falar. Cara, mas ficar invisível lá dentro ia ser ruim. Ia ser ruim. Não ia pegar ninguém, entendeu? Ninguém ia ser sensacional. Você ia ficar só olhando as pessoas se divertindo. Invisível na balada? Não, eu falo assim, de ficar invisível. Então, você chega invisível, passa de graça, entra na balada, mas volta. Depois você sobe no palco lá da Beyoncé. Ela só não quer pagar a balada, né? Agora, assim, por exemplo, o namorado fala que vai pra um lugar. Nossa, ele vai atrás. Olha, Eide. Tá mesmo, naquele lugar. Caco, tudo bom? Pera aí que eu tô no Bluetooth aí com ele. Oi, Caco. Fala. Eide tá falando que ia ser invisível pra ver onde você foi hoje. Se foi no Papo de Volante ou não. E com quem foi? Beleza, valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto